Eu escutava da minha mãe Não dá pra vencer se ninguém torcer Não dá pra falar se ninguém me ouvir Não dá pra chorar se nenhuma lágrima resolver cair Não, 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 não Seja bem-vindo a minha canção De auto-sabotagem Não, 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 não Seja bem-vindo a minha canção Porque o amor não é pra mim, não é O amor não é pra mim, não é, não O amor não é pra mim, não é O amor não é pra mim, não é, não Não, não, não E olha lá, o sol nascendo ao contrário E a chuva tá colorida Isso tudo só acontece porque acordei de bem com a vida Cansei de falar sobre sentimento Mas tá encasgado na minha garganta Tudo que eu falo sai lá de dentro Me desculpa por não ser o que eu queria ser na infância O amor não é pra mim, não é, não O amor não é pra mim, não é O amor não é pra mim, não é, não E é tão engraçado eu ter certeza que tô blindada de sentimento É muita coragem da minha parte É que eu me apaixono por tudo que eu vejo Tudo que cresce do chão Tudo que olha no olho Tudo que sorre bonito Tudo que fala então de sedução Porra, isso acaba comigo Tudo que cresce do chão Tudo que olha no olho Tudo que sorre bonito Tudo que fala então de sedução Porra, isso acaba comigo O amor não é pra mim, não é, não O amor não é pra mim, não é, não O amor não é pra mim, não é, não O amor não é pra mim, não é, não O amor não é pra mim, não é, não Seja bem-vinda minha canção de auto-sabotagem O amor não é pra mim, não é, não é, não é